A CIDADE NO BRASIL Aqui é o seguinte, foi posicionado pelos mais velhos, tem muitas coisas que eu não sei explicar, mas o que eu sei, eu vou explicar para vocês. Então, esse é o mais velho de todos. 100 anos de idade. Joga água na bica, da bica vai para a encanação, da encanação vai para a terra, da terra a gente usa durante o dia, à noite a água volta para o rio de novo. Ave Maria, isso aí foi uma parte da nossa vida. Porque o que nós sofreu quando não tinha, quando começou ele, a coisa melhorou muito. Eu levantava 4 horas da manhã, fazia as coisas da cozinha, e quando dava 5 e alguma coisa do dia, claro, e eu já vinha para o rio e põe a água. De primeira nós só comia catar dois feijões. Depois do manjolo nós ficou civilizado, e agora tem feijão de arranca. Aí nós ficou rico. Sinto muito feliz de ter esse rio aqui para fornecer a água, para plantar e para nós também movimentar alguma coisa, né? Beber, que nós não precisamos estar com a água encanada em casa, da rua, não ter água encanada em casa por conta nossa. E aí E aí E aí E aí